O que que tá acontecendo aqui na minha cama? O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? É ataque de bebê, é? É ataque de bebê. Olha, vocês vão tudo dormir na cama de vocês. Vocês vão tudo dormir na cama de vocês, seus pimpolhos. Seus caras de bunda seca. Você também, a sua cara de bunda seca. Vai dormir na sua cama. Você também, seu carinha de bunda seca. Cadê a sua bota, Laís? Hoje vai dormir de bota, hein? O que? Um gatinho. Tá lá no seu quarto. Eu vou lá no meu quarto. Você não vai dormir, não, é? Mostra aqui a bota pessoal, Laís. Oi, pessoal. É isso aqui que você quer, é? É isso aqui que você quer, é? Sua mamadeira, é? 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 Filha, é do outro lado. Do outro lado, meu amor. Nem começou o vídeo? Fala, galera. Essa aqui é a minha realidade. Seja bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Vanessa, moro no Japão e agora são oito e meia da noite e eu vou mostrar pra vocês a Laninha com a botinha. Ela já dormiu com a botinha, só que eu não filmei, né? O primeiro dia, porque é uma coisa tensa, né? A botinha não é tão leve, mas também não é tão pesada, né? Mais ou menos, né? Pra dormir é bem chatinho, né? E aí eu não quis filmar o primeiro dia, que eu quis incentivar ela, tudo. Mas graças a Deus ela pegou e ela tá tranquila pra dormir com a botinha, né? De vez em quando ela acorda chorando, querendo tirar, mas a rotina com a botinha tá funcionando. Né, Zach? Né, Zach? Né, goida? Né, goida? Você tá dormindo com a botinha, né? Você sabe que é pro seu bem, né? Pra você parar de cair, né? Igual uma geleia mole, né? Hã? Igual um cocô mole. Corre! 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 Parece um tomate. Corre! 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 Parece um cocô mole. E aí ela sabe, a gente tá conversando bastante, né, gordo? Ah! E aí ela tá dormindo com a botinha. E ela tá dormindo com a botinha, pessoal, tá dando certo. Agora, no começo da noite, eles dormem aqui. E aí, quando eles dormiam, eu coloco eles lá na caminha deles. Sim, eu coloquei a caminha deles aqui dentro do meu quarto. Porque eu sou uma mãe coruja, né? O papai tá trabalhando e... Esses grudentos aqui, esses chulezentos aqui. E esse outro aqui também, grudento. Que é tudo dormir aqui com a mãe. Coruja! É uma coruja! Né? Eu sou uma coruja. E esses daqui são os meus corujinhos. Né? Isso eu vou desgrudar quando eu ficar grandão. Eu quero falar o que você achou no quarto. Hum, no quarto? O que vocês acharam, pessoal? Ela tá perguntando. O que vocês acharam que a cama dela e o berço do Zaki tá aqui? Que a mamãe põe eles pra dormir lá de noite, é isso? Sim. Ai, eu tô descabelada, né? Mas é a minha realidade, né? Eu vou dormir, não tem que tá arrumadinha, né? E você acha sua mãe bonita? Dá um sorriso. Sim. Ai, meu Deus. Você acha sua mãe bonita? Não. Não? Dá um sorriso. Você acha sua mãe bonita? Dá um sorriso. Você acha sua mãe bonita? Dá um sorriso. Não, eu não vou ver a mão. Essas criaturinhas. Você, rapazinho, você acaba de tomar esse leite aí, que você tá tomando leite caro pra bexiga. Eu vou ter que vender minhas trempas pra comprar leite pra você. Então, bebe tudo, Ana. Ai, 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 ai. Bom, galera. Bom, galera, minhas crias tá dormindo. Agora é nove e vinte, ó. Vinte e uma horas e vinte minutos, mais ou menos. Vai dar já. E eu vou aproveitar pra preencher os papéis que usar que vai tomar vacina logo mais. Que tal, ó. Vai tomar ABCG, né? E vai tomar tetravalente, que é difeteria, coqueluche, tétano e vacina inativada contra poliomielite. Aí, eu tenho que preencher isso aqui, ó, em japonês. Preencher o endereço, quando ele nasceu, o peso e tal. Preencher bem rapidinho pra subir, porque daqui a pouco eles acordam. Aí, tá chamando mamãe aí. Bom, galera, acabei de preencher aqui. Vou subir. Agora, ó. Nove e meia. Vou editar um pouquinho de vídeo pra vocês. Então, por isso, deixa o like, hein? Eu deixo de dormir. Aí, um sono gostoso a mais pra mim editar vídeo pra vocês, hein? Então, deixa o like aí pra nós, hein? É, ó. Tudo pra você, ó. Ó. Tudo pra você, ó. Ó. Aqui, ó. Tudo de borracha, ó. 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 Ó, bola. Ó a girafinha. Ó, eu tenho que pegar. Ó o tubarão. Deixa eu ver lá, sua irmã, o que que ela quer. Ó, o tubarão. Ó. Ó. Ó, o tubarão. Ó, o tubarão. Ó, o tubarão. Bom, galera, eu vim falar pra vocês como é que tá a adaptação da Lalinha com essa botinha, como que tá essa adaptação dela dormindo lá na cama dela. Né? Eu vou falar pra vocês que tá bem difícil, mas a gente... Tô firme, sabe? Mãe, eu vou brincar com o que tem. Não tá ventando. Não tá ventando? Não, nunca não. Só um pouquinho. O que que você quer que a mamãe faz? Mãe, agora vai ter que brincar aí dentro. Brinca mais um pouquinho aí. Vai brincar, vai brincar o escorregador. Escorregador, na balança. Agora tudo acabou. O vento, a bolinha de sabão, agora já passei ainda na minha mão. É. Daqui a pouco a mamãe vai ir mais um pouquinho com você. Tá bom, a bolinha de sabão. Daqui a pouco eu vou na aula de futebol, tá bom? Vai ter aula de futebol hoje de novo, hein? Ok? Tá bom. Bom, galera, então, como é que tá essa adaptação dela em dormir na cama dela? Como é que tá essa adaptação dela com essa botinha, né? Vou falar pra vocês que no primeiro dia ela quis pôr a botinha, mas eu falei, não, filha, hoje não, hoje vamos ficar sossegada. Eu pus de dia, ela ficou uma hora com a botinha, quando chegou a noite ela queria colocar. Eu falei, não, filha, hoje fica tranquila, né? Porque a gente já chegou cansada lá do hospital, então eu quis deixar ela relaxada. Aí no dia seguinte ela colocou, ela dormiu de boa, mas aí depois ela foi vendo que foi doendo, né? Tá doendo, porque aí você vai apertando um pouquinho mais, né? Acabou de jogar a bola lá dos lados, lá vem ela. Depois eu vou lá pegar. Na verdade eu não vou pegar, você tem que esperar o papai, que o papai pegar pra você, porque caiu lá no mato. E eu tenho medo, já falei pra você que eu tenho medo, não é? Já falou, mas eu quero pegar outra bola. Eu te dou a outra. Se você jogar lá no mato, vai ficar lá no mato, porque eu não vou pegar. Tá bom, e se o papai pegar, ele, a minha bola vai estar salvo, as minhas duas bolas. Vai, brinca. Tá bom. Depois o papai vai acordar e... Mãe, o que esse sino tá fazendo? Daqui a pouco é a hora do almoço. Já vou te dar o almoço, já. Tá bom, depois vai ser o sino do papai. É. Agora é meio-dia, toca o sino. Eu falo pra ela que é o sino do almoço dela. Aí, seis horas, ela toca de novo. Aí ela fala que é o sino de acordar o pai dela. Bom, galera. Como que tá toda essa adaptação, né? Tá difícil, né? Mas eu tô insistindo, né? Porque quem não sabe, o papai trabalha à noite, então eu queria ela pertinho de mim. Ela dormia comigo. Só que ela tá ficando grande e ela tá querendo tomar conta da cama. Aí agora eu tô expulsando ela pra cama dela. O Zaki também tá dormindo no berço. Né? Né, Zaki? Hã? E a gente tá levando, pessoal, né? Tá difícil, né? Porque a perninha, querendo ou não, puxa, né? Tem que apertar mais, né? A botinha pra voltar, o pezinho no lugar. E a gente tá levando. Tá tranquilo? Não, não tá tranquilo, né? Tá difícil, né? Porque tem dia que ela fica resmungando, né? Que não quer pôr. Mas eu tô insistindo, né? Tô falando pra ela que é pra ela parar de cair. E a gente tá conversando bastante, né? Tô tentando entrar na cabeça dela. Né? E a gente tá tentando, né? Porque tudo é difícil. E a gente vai levando, né? E vocês viram aí, né? Ela fala e ela fala mesmo. E tem que ser, às vezes, do jeito dela. Porque senão ela fica brava. E aí a gente insiste. E a gente, que é mãe, né? Não quer forçar, né? Porque aí, às vezes, depois que ela dorme, que eu coloco a botinha, que ela tá com sono pesado, eu coloco a botinha. O médico falou que ela pode continuar fazendo as atividades dela normal. Quer pular aqui no trampolim, que ela gosta. Sabe? Quer correr. Então, pode fazer as atividades normal. De dia pode usar botinha? Não. Ele falou que não. Que só pra dormir mesmo, tá? Pra não tá prejudicando nada. Né? Então, se usar quatro horas por dia, já é o suficiente. Conforme ele tava falando. Mas ela consegue dormir a noite inteira com a botinha. E pela manhã eu tiro. E assim a gente tá levando. Né? Mas tá dando tudo certo, graças a Deus, tá? Obrigada pela torcida de vocês aí. A devolução do dinheiro, a gente já entrou com o processo. Eu vou tá filmando pra vocês aí. Né? Quando eu for tá indo no banco. Eu já recebi o envelope. Já liguei lá, né? Porque é com ligação. Já liguei lá. Eu já tô com o envelope aí. Vou mostrar pra vocês. Não, é só o envelope mesmo. Já tô com o envelope aí. Eu tenho que ir no banco. É que com duas crianças, às vezes eu fico meio cansada. Fico meio desanimada de sair de casa, sabe? Tem que se arrumar. Tem que se produzir. Pra ir no banco. E aí tem que conversar lá. E às vezes eles não ficam quietos, né? Então, eu espero o papai o dia da folga dele. E aí a gente consegue ir. Porque é cansativo. Eu não sou muito de ficar reclamando, não. Mas eu tô só conversando aqui com vocês. Que, né? Às vezes a gente quer adiantar o processo. Mas é bem cansativo. Mãe, tá soltando muito. Hã? Tá soltando muito. Eu quero soltar a pipa. Ela vai soltar a pipa do Minion que eu fiz pra ela. Ai, olha. Tá subindo, hein? Uau! Que legal. Lays, vem aqui. Fala, pessoal. Pessoal, minha bola caiu ali. Sua bola caiu aonde, Lays? Vem ali. Nossa, caiu lá no mato, Lays. Ah, é só o papai pra pegar, viu? Sim, assim ele vai demorar pra acordar. Vai demorar. Só amanhã. Fala aqui, pessoal, Lays. Como é que tá sendo dormir de botinha? Tá legal. Tá legal? Legal dormir de botinha. Vamos almoçar? Não, mãe. Eu não sei agora, não. Agora não? Não, agora não. Entendi. Depois. Tá bom, agora eu quero brincar no mato. Olha o que a mamãe fez pra você, ó. Omelete com espargos, tomate, queijo, arroz e feijão. Vamos comer? Vamos? Vamos sementar? Eu amo a kisoba. E a kisoba, você ama? Sim, a kisoba é muito bom. Ontem e amanhã eu gostei do a kisoba. Ontem e amanhã, filha. Ontem e amanhã é dois dias. Põe aqui a boquinha. Então, o que é hoje? Hoje, hoje, hoje. Hoje é hoje. Amanhã é outro dia. Vai. Aqui só. Bom, galera. Vocês viram aí ela falando que tá legal? Mas é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Deixa o like aí pra nós. Se inscreve no canal. Um beijo. Bye, bye. Fui. 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 Fui.